Na casa localizada na rua Gersino Tabosa, no centro de Toritama, estavam a avó materna e José Lorenzo Sena de Lima Ventura, de dois anos e três meses, enquanto os pais trabalhavam. A criança dormia por volta das cinco e meia da tarde da sexta-feira, quando deu um curto circuito na tomada onde o ventilador estava ligado e pegou fogo no berço. Um tio e este vizinho tentaram salvar o menino, mas já era tarde demais. É, tem tempo, né? Tem tempo de socorrer a criança, né? Fumaça preto, ninguém via nada não. Não via nada não, que já estava totalmente, a casa já estava invadida de fumaça. Algumas coisas já queimadas. É, o belso, né? Principalmente o belso, onde ele estava, né? Os vizinhos conseguiram controlar as chamas para que não se alastrassem para os outros cômodos da casa, antes da chegada do corpo de bombeiros que fez o rescaldo da residência. Uma equipe da CELP também esteve no local e desligou a energia do imóvel. A avó não sofreu nenhuma queimadura, já o sepultamento da criança ocorreu na manhã deste domingo. As causas do incêndio e da morte ainda estão sendo investigadas. No nosso entendimento preliminar, lógico que isso é entendimento preliminar, as investigações devem avançar aí para averiguar se houve culpabilidade dos pais, né? Ou responsáveis pelas crianças, mas aparentemente, preliminarmente, no nosso entendimento, creio que não houve culpa de nenhum dos pais não. Há menos de um mês, uma menina de dois anos e oito meses teve cerca de 80% do corpo queimado no município de Cachoeirinha, também no agreste do estado. Segundo a polícia militar, a criança foi deixada pela mãe com outros dois irmãos, quando a tomada pegou fogo e incendiou o quarto onde a vítima estava sozinha. Ela foi transferida para o Hospital da Restauração, no Recife, e morreu 14 dias depois.